Sr. Presidente, Sr. Ministro, era muito simples dizer que o Sr. Primeiro-Ministro cometeu uma argolada, não havia problema, corrigia-se a argolada. Todos nós, de vez em quando, às vezes, podemos dizer alguma coisa que não reflete exatamente o que pensamos. Eu acho que ali foi mais ao contrário. O Primeiro-Ministro escorregou-lhe o pé para a verdade, que é a intenção que tem este Governo, aliás, bem clara nas suas intenções, de ir privatizando, ainda que de forma paulatina, a educação. Aliás, o Sr. Deputado Michel Zoifert disse da parte do CDS, não há problema nenhum que o ensino privado seja prestador de ensino público. Aliás, o Mussolini dizia exatamente com estes termos a mesma coisa. A extrema-direita segue bons passos nesta senda de modernidade que trazanda a bafio. Sr. Ministro, eu gostava de lhe perguntar sobre o financiamento a privados, quais serão os resultados dessas inspeções realizadas. É que, e já agora perguntar-lhe, qual é o risco? Qual é o risco do grupo privado que conta com o Estado como angariador de clientes? Porque se uma coisa, e os PCP não têm nada, gostava que ficasse claro, não têm nada contra a contratualização por associação de escolas privadas para suprir o ensino público onde o Estado não chega. E esta é a nossa perspectiva na ideia de que o Estado deve progressivamente atingir os preceitos constitucionais. Sr. Presidente, eu pedia, no mínimo, o mesmo tipo de comportamento da direção da mesa que tem com os restantes deputados e com o Governo para quando está a falar o Partido de Ministro Português. E, ao mesmo tempo, sugeria que desse aos senhores assessores do Governo a indicação de que não abrissem em sorrisos jucosos enquanto os deputados da Casa intervêm. Que acho que fica muito mal, Sr. Presidente. Se o Governo serve como angariador de clientes, já é outra coisa. Já não estamos a falar do mesmo. Portanto, uma coisa é onde o Estado não chega a haver um contrato de associação, outra coisa é onde existe até resposta estatal a haver intervenção do Estado para garantir que se preenchem as vagas no privado em detrimento do público. Portanto, há aqui diferenças e eu gostava que o Sr. Ministro falasse sobre isso. Sobre os empréstimos fica muito claro que a posição do PCP é muito diversa da do Governo, como é, aliás, natural. Para nós, PCP, a questão é muito simples, Sr. Secretário de Estado. Se fosse cumprida a Constituição da República Portuguesa, nenhum estudante teria de recorrer a empréstimos para sustentar a sua estadia e a frequência no ensino superior, porque ele seria gratuito. Mas, na sua visão, o empréstimo é o mal menor e aproveita-se e dá-se um jeitinho e entrega-se uns milhãozinhos à banca. Sr. Ministro, termino mesmo, Sr. Presidente. Não vale a pena chamar-me a atenção que eu agradeço. 4 mil milhões de euros para ser cortados nas funções sociais do Estado. Quanto e onde é que vai cortar? Porque é esta a questão que preside ao agendamento deste requerimento, Sr. Ministro. Quanto e onde vai cortar? Porque isso vai afetar, objetivamente, o tal sistema de financiamento do ensino público. E aqui, alargo as margens, Sr. Ministro. Não estamos a falar só do ensino obrigatório. Da parte do PCP, a questão coloca-se em todas as esferas do ensino. E gostava que aprofundasse aquilo que tocou, que aflorou na sua primeira intervenção. Muito obrigado.